Tropinha, comprei uma sensibilidade VIP de um cara bem famoso, mobile e muito pro-player, Tropinha. E eu vou disponibilizar de grátis pra vocês aqui neste vídeo. Eu já testei aqui, família, e o bagulho dá muito capa. Vamos entrar aqui no treinamento pra mostrar pra vocês que o bagulho funciona, mano. Lembrando, Tropinha, que serve pra qualquer telefone Android e iPhone, beleza? E tá, Deus, vamos ver de... Olha isso, Tropinha. Ah, meu marinho, parceiro, agora... Eu ainda não testei no treinamento, mas provavelmente deve estar muito bom. Eita, Tropinha, olha isso, mano. Calaca! Tropa, meu Deus, mano. Olha isso, Tropa! Tá parecendo um hack, viado. Valeu a pena meus 60 contos, mano. Ave Maria. Ai. Ave Maria, doido. Olha isso, Tropa. Olha isso, Tropa! Como vocês puderam ver, Tropinha, realmente a sensibilidade do homem é boa. Tropinha, antes de tudo, eu não aconselho ninguém a comprar sensibilidade. Eu acho, na verdade, que isso é uma furada. Porém, o cara já passou alguns ajustes bons, então eu vou passar pra vocês aqui agora. Primeiro eu vou estar mostrando pra iPhone e logo em seguida eu vou estar mostrando pra Android, beleza? Serve pra qualquer celular, família. A DPI 120. Duração do toque no rápido. Tropinha, sensibilidade de rastreamento, você vai estar colocando no máximo. Sensibilidade do 3D touch, Tropa, você vai estar colocando no forte. Duração do toque rápido. Tropinha, em ciclos, você vai estar deixando no 4. Modo de seleção, você vai estar colocando individual, Tropinha. E a sensibilidade, tudo no 100%. Pronto. O botão de atirar, você vai estar adaptando do seu jeito aí. Agora vamos pra Android, Tropinha. Agora vamos ensinar o do Android, família. Do Android. Tropinha, na largura mínima, você vai estar colocando acima de 700. Se seu telefone é mais antigo e não tem essa opção de menor largura de 700 de DPI, você vai colocar o máximo que tiver, beleza? Tropinha, se seu telefone não tem DPI, Tropinha, não tem menor largura, você vai estar aí no tamanho da fonte. Provavelmente vai estar no meio. Você vai estar colocando aí, Tropinha, mais pra esquerda, beleza? Isso pra quem não tem DPI, família. Tropinha, você vai estar ativando aí a sensibilidade do toque, beleza? Não esquece, Tropinha. Sensibilidade do toque, tudo nas configurações. Vocês vão ir em acessibilidade. Depois vocês vão ir em melhorias de visibilidade. Você vai remover animações, Tropinha. Tropinha, você vai em interação e habilidade manual. Depois que você entrar, você vem em atraso do manter pressionado. Você pode estar usando aí no curto ou no médio. Você pode escolher, família. Eu testei no Android e eu gostei mais no curto. Tropinha, ignorar toques. Você vai ter que achar essa configuração também. É uma das configurações mais importantes. Provavelmente o seu vai estar em 5 e 4, mas você vai estar colocando no 0,1. Isso aí é pra quando você dá um toque na tela, reconhecer mais rápido, entendeu, família? Já o tamanho do botão, vocês que vão decidir, família. Você vai aumentando e diminuindo conforme estiver passando da cabeça. Passou da cabeça, você aumenta. Tá colando no peito, você diminui. Espero que vocês tenham gostado. Já manda pros seus amigos, deixa aquele like e aquele comentário. Tamo junto, é nóis.